Vamos falar então agora de pré-maquiagem. Qual a importância da pré-maquiagem? É justamente preparar a pele para que a maquiagem se adapte e fique com um efeito mais bonito. Então eu começo limpando a pele com uma água micelar e a água micelar que eu vou utilizar vai ser a que eu vou deixar na imagem para vocês, da La Roche. Eu gosto dela porque ela não deixa a pele oleosa e eu sinto que ela limpa bem. Então é um passo muito importante na maquiagem que a pele esteja bem limpinha antes de nós começarmos a aplicação dos produtos que vão de fato permanecer na pele por muitas horas. Eu limpo bem, tá? Com cuidado principalmente os cantinhos que normalmente nós esquecemos. Agora eu vou entrar com o tônico facial. O tônico que eu vou utilizar vai ser o da Talita Barichello. Deixei na imagem para que vocês vejam. E é um tônico que já me ajuda, tá? Na questão de redução de poros. Eu gosto bastante dele porque eu acho que é importante que a pele fique uniforme antes da aplicação da maquiagem. Então quanto mais produtos que possam favorecer essa uniformização, melhor. Então vamos sempre procurar produtos que sejam voltados para as coisas que nós queremos, tá? Na maquiagem ou na pré-maquiagem. Então se você quer que a pele fique mais sequinha, procure um tônico com controle de oleosidade e por aí vai. Aplico já também o Balm da Marquee para hidratação de lábios. É um passo importante para que quando a gente vai aplicar o batom a boca já esteja hidratada e não fique com aquele aspecto enrugado. Venho em seguida aplicando o Serum 24K, que é aquele antioxidante que eu já falei para vocês na aula anterior. E eu gosto muito dele porque ele vai me ajudar, tá? Dar um liftingzinho na pele bem suave. Nada que interfira nos produtos que eu vou usar em seguida. Ele é absorvido rapidamente e ele vai tratar a pele, tá? Enquanto a maquiagem permanecer. Então esse produto só vai ser removido no momento de retirar a maquiagem, né? De lavar o rosto com seu demaquilante, sabonete de escolha. Então sempre movimentos circulares. Lembrando de, como esse é um produto fino, eu acabei que coloquei um pouquinho mais, tá? Justamente para que ele possa dar uma seladinha também nos poros. Ele vai me funcionar aí já com um primer facial, certo? Já seria um pré-primer, digamos assim. E sempre dê preferência para aplicar os serums primeiro, tá? Porque os serums normalmente são livres de óleo, então eles têm a sua absorção rápida. É interessante fazer a aplicação deles antes, para que eles sejam realmente totalmente absorvidos. Então eu vou aplicando com a mão mesmo, mas se você preferir, pode usar o pincel. Mas como ele tem partículas de ouro, eu sinto que essas partículas só são dissolvidas na pele quando aplicado com a mão mesmo, tá? Então recomendo que faça uma aplicação dessa forma, sempre com as mãos bem limpas. Eu aplico tanto na região dos olhos quanto na pele como um todo e podem descer para o pescoço também. Afinal de contas, nós também gostamos, né, de tratamento nessa região, principalmente por ser uma das que demonstram primeiro envelhecimento. Em seguida, com o ventiladorzinho, eu dou uma secada, tá? Na pele, mas vocês podem deixar secar naturalmente. É porque em atendimento nós não temos tempo, tá? Às vezes de ficar esperando os produtos secarem sozinhos. Em seguida, eu venho com o Miracle Oil, fazendo a hidratação dessa pele. Eu começo aí na região das olheiras e eu vou aplicando conforme a necessidade da pele. A modelo precisa, tá? De uma hidratação maior na região dos olhos, então eu me concentro ali, tá? É um modelo que não tem preenchimento, não tem procedimentos estéticos, então somente a pele natural. E aí a gente precisa, né, dar uma ajuda para que essa pele, ela fique confortável com os da maquiagem. Se você não fizer a hidratação correta, corre muito risco dessa pele começar a abrir na maquiagem ao longo das horas. Ou apresentar um aspecto de pele ressecada. Porque sim, na maioria dos casos, vai ser necessária a aplicação de pó para selar, tá? Todos os produtos que nós vamos usar. Então, eu recomendo que seja sempre aplicado, mesmo que uma menor quantidade de óleo, mas seja aplicado, tá? Principalmente na pele madura. Normalmente, e quase sempre é uma pele que realmente precisa de bem mais hidratação do que a pele jovem. Novamente, eu venho com o meu ventilador para ajudar a secar o produto. Lembrando que o óleo, ele não vai ter a mesma secagem, tá? Dos demais produtos. E é isso, vamos então passar para a nossa próxima aula.